Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula para a EJA. O tema da nossa aula de hoje é revisando o meio ambiente e diversidade para o estágio 5. Então, essa revisão nós já vimos, já tivemos aulas, já tivemos assunto sobre esse tema gerador, meio ambiente e diversidade. E hoje nós vamos continuar as revisões, com atividades, com exercícios, que a gente vai resolver aqui na nossa aula. Para começar, eu trago, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a imagem de Henrietta Lacks. Henrietta Lacks foi uma mulher negra dos Estados Unidos, que sofreu com câncer muito agressivo no útero. E o que aconteceu? Ela é uma cientista, essa Henrietta? Ela é uma inventora? Não. Ela não é uma cientista, não foi uma cientista, não foi uma inventora, mas ela foi uma das mulheres que mais impactaram a ciência moderna, a ciência que nós estudamos hoje, que nós temos hoje, ela, em grande parte, deve a Henrietta Lacks. Por que, Pró? Porque, lembra que a Pró falou agora que ela teve um câncer agressivo no útero? Então, ela teve suas células retiradas e utilizadas para estudo biológico, só que sem o consentimento, nem dela, nem da sua família. E essas células, hoje em dia, nós conhecemos como células ela. Ela, das iniciais, Henrietta Lacks, tá? E elas são consideradas, essas células, chamadas de células imortais. Por que imortais? Porque essas células dessa mulher, né? Essas células cancerígenas retiradas do útero dessa mulher, elas foram utilizadas para quê, Pró? Elas têm sido utilizadas para a produção de tecido, né? De cultura de tecido in vitro. E é graças a, foi com essas células específicas, essas células ela, que nós conseguimos fazer culturas de tecidos, né? De tecidos em vidro, né? Em vitro, que resistissem por tanto tempo, né? Fora de um organismo. E então, nós, né? Temos muitos avanços graças a esses tecidos dessas células, né? Que vieram lá de Henrietta Lacks, tá? E o que que acontece, Pró? Primeiro, houve uma falta de ética e de cuidado, né? Com e de respeito pela pessoa, pela mulher, né? Henrietta Lacks. E foi retirado e usado esse material, né? Dela, de Henrietta, né? Desse câncer agressivo no útero, sem o consentimento, sem a permissão para estudo, né? Nem dela, nem das familiares dela. E essas células, né? Essa cultura celular, ela vale bilhões de reais. E, o que acontece, nenhum centavo foi destinado nem a Henrietta Lacks, nem a seus familiares. Ela, inclusive, ela morreu em decorrência desse câncer agressivo, morreu pobre, né? E as pessoas que retiraram essas células dessa mulher, né? Uma mulher negra que viveu numa época em que o racismo, que a discriminação era muito acentuada nos Estados Unidos, inclusive em que existiam hospital para negro, hospital para branco, né? E essa mulher, ela morreu pobre. Só que essas células valem milhões hoje. E essas células são dela, né? Vieram dela e nem seus familiares conseguiram nenhum receber nada, né? Então, a gente vê uma representação de preconceito, né? Contra a mulher, de misoginia, né? De falta de bom senso, de falta de ética na pesquisa, né? Então, por isso que hoje em dia, né? Nós precisamos de todo um protocolo ético, né? De um comitê de ética para analisar as pesquisas que são realizadas. Para quê? Para que casas como esse de Henrietta, eles não se repitam, né? E para que a gente respeite o bem maior e principal, que é a vida e a dignidade humana, tá? Então, trago essa história de Henrietta Lacks para vocês, para que vocês conheçam um pouco mais e para que a gente possa reconhecer essa mulher e o poder e a importância dela para as ciências, já que a nossa aula é de ciências. E, então, eu trago essa música, né? De Milton Nascimento e Márcio Borges, que se chama Benck, e diz o seguinte. Na luminária da mata, força que vem e renova. Beija-flor de amor me leva, como o vento levou a folha. Minha mãe soberana, minha floresta de joia. Tu que das brilho na sombra, brilhas também lá na praia. Beija-flor me mandou embora. Trabalhar e abrir os olhos, estrela d'água me molha. Tudo que ama e chora. Some na curva do rio, tudo é dentro e fora. Minha floresta de joia. Então, aqui é uma representação, né? Que eles fazem sobre essa joia, que é essa floresta, que é essa mãe soberana, né? Essa mata. Mas também, e tem tudo a ver com o nosso tema gerador, não é verdade? Meio ambiente e diversidade. Então, a gente reconhecer e vibrar por essa diversidade, por esse meio ambiente. Mas também, a gente tem que lembrar que quando nós estudamos aqui no estágio 5, né? Sobre a diversidade, meio ambiente, nós vimos como o sistema nervoso central e os órgãos do sentido impactavam em como nós percebemos esse ambiente e percebemos essa diversidade. Não foi mesmo? A gente reconhecer esse ambiente ao nosso redor, tá? E aí, eu trago os objetivos da nossa aula, né? Lembrando aqui que esses objetivos, eles já foram trabalhados, mas eles aqui, eles vão ser trabalhados na forma de exercício, resolução de exercício, que é o que nós vamos fazer já já. Então, compreender a diversidade biológica como a variedade, a variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis, genéticos, intraspecíficos, interespecíficos e de ecossistemas, biológicos e culturais, e os ambientes nos quais estão inseridos. Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, combates na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. E aí, vamos para uma charge, para a gente começar a nossa aula. Olha só o Garfield, né? Uma charge não, desculpa. Uma tirinha. E aí, como estava a comida? Esqueci. Aí o John, então, olha para o Garfield. Você podia refrescar a minha memória. Então, o que comida tem a ver com os nossos sentidos, né? Tudo, né? O paladar, o olfato, né? Quando a gente se alimenta, quando a gente come alguma coisa, a gente usa esses dois sentidos, principalmente, né? A gente sente o cheiro da comida e o sabor da comida, através do nosso paladar e o cheiro do nosso olfato. Agora, nós vamos resolver algumas questões no Jamboard. Vamos lá? Para parar aqui um pouquinho essa apresentação do slide, a gente vai lá para o nosso Jamboard. E aí, vamos para as nossas questões. Essa questão aqui, ó, essa tirinha, ela foi utilizada na nossa aula. Não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar um pouquinho ela agora, falando sobre diversidade biológica. Por que essa estrela? Sou muito... Sou motivo de piada por todos. Por que sou tão gordo? E o pescoço, sinto muito, mas esse não é mais meu departamento. Irei encaminhá-los para o novo responsável. Darwin, ô Darwin. Então, né? Qual a explicação dada por Darwin ao questionamento dos animais? Por que essa estrela? Por que o ornitorrínco aqui reclamando? Eu sou motivo de piadas? Por que tão gordo? Por que eu e o pescoço, né? Qual é a explicação dada por Darwin? Antes da gente vir para essa explicação, a prova vai relembrar um pouquinho essa aula. O que a gente viu, né? Lembra lá das lagartinhas, né? A gente viu, então, que os filhos, né? Apróleos, descendentes, eles são diferentes em suas características. Então, aqui, ó, os filhos das lagartazinhas, né? Elas são, tem cores um pouco, tons diferentes de rosa, não é isso? Então, são diferentes em suas características. E muitas dessas características, às vezes, eles são herdáveis. Ou seja, foram passados dos pais para os filhos. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que nem todos os filhos, eles vão ter condições de sobreviver. Por quê? Porque existe uma questão que são os recursos limitados, né? Quais são os recursos limitados? Às vezes, falta de alimentos, falta de hábitat, espaço ou território, falta de parceiros sexuais, né? Então, isso faz com que nem todos os indivíduos sobrevivam e se reproduzam, né? Então, nem todos eles sobreviverão e reproduzirão. E aí, pró, o que a gente vê mais? A gente vê, então, que por conta dessa limitação dos recursos, né? Ao longo das gerações, o que que acontece? Os mais adaptados ao ambiente sobrevivem e geram o quê? Filhos, descendentes. Tranquilo até aqui? Relembrado isso? Vamos voltar lá para a questão. Então, quando Darwin, né? Ele traz essa noção dos mais adaptados, é que vão conseguir sobreviver, mais adaptados ao ambiente, vão conseguir sobreviver e gerar filhos. E aí, por isso, né? De alguma forma, qual é a explicação? É que todos esses animais aqui, né? Do quadrinho, eles estão adaptados para o ambiente em que eles vivem. Por isso que eles conseguem sobreviver e se reproduzir. Então, qual é o questionamento, né? A explicação dada por Darwin? Vamos ver? Letra por letra, tá? Uma entidade sobrenatural criou as espécies da forma como são atualmente. É isso que Darwin explica? Não, né? Então, aqui tá errado. Letra B. O cruzamento entre espécies diferentes deu origem a características novas ao longo do tempo. A Pro falou alguma vez na explicação de espécies diferentes ou eram todas lagartas de uma mesma espécie? De uma mesma espécie, né? Então, essa explicação aqui também não dá bom, né? Não cola. As diferentes espécies tiveram origem no espaço e chegaram à Terra na forma como são atualmente. Vixe, são extraterrestres? É isso que Darwin explica aqui? Vieram do espaço? Acho que não, né? Então, o que sobra pra gente? A letra D. Vamos ver o que está escrito? Variações aleatórias, melhor adaptadas ao ambiente, são passadas a novas gerações e modificam as espécies ao longo do tempo. Foi exatamente isso que nós vimos, né? Na explicação lá da nossa aula e relembrando aqui um pouquinho a aula que a gente teve até agora. Não é verdade? Então, vamos passar adiante? Então, os filhos, eles passam, os filhos, né? Os descendentes, a prole, eles têm características que são o quê? Herdáveis. E essas características, muitas vezes, né? Apesar dessas características que eles herdaram de seus pais, nem todos os filhos eles vão ser capazes de sobreviver. Por quê? Por conta desses recursos limitados. E esses recursos limitados aqui, faz com que só os mais adaptados ao ambiente, né? À natureza, sobrevivam e gerem filhos, né? Gerem descendentes. E aí, então, voltando, né? Vamos falar um pouquinho mais, a gente já falou da diversidade, né? E como essa diversidade de seres vivos tem a ver com a evolução, né? E tem a ver com essa explicação de Darwin, sobre essa diversidade. Agora, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o sistema nervoso e relembrar um pouquinho ele, né? Então, vamos lá. Podemos organizar o sistema nervoso humano, dividindo em duas partes. O sistema nervoso central, que é SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Então, olha aqui, quando a gente observa, ó. A gente tem o sistema nervoso central, em laranjinha, e em azul, o sistema nervoso periférico. O que a gente observa aqui no sistema nervoso central? A gente tem o encéfalo, e o que? A medula espinal ou espinhal, certo? Então, nervos e encéfalo? Não. O encéfalo, sim, mas os nervos é sistema nervoso periférico. Encéfalo e gânglios, os gânglios, eles são o sistema nervoso periférico. Gânglios e nervos, todos os dois aqui, é sistema nervoso periférico. Medula espinhal e encéfalo, aí sim, é a nossa resposta certa. Letra D, que tem a ver com o nosso, são as partes do nosso sistema nervoso central. Próxima questão. Observe o neurônio esquematizado a seguir, e identifique o nome da estrutura indicada pelo número 1. Então, aqui é uma representação, um modelo, né, de um neurônio, que é uma célula nervosa, tá? E aí, o que a gente observa, né, vamos relembrar um pouquinho? Essas estruturas aqui, ó, que parecem umas raízes, né, a gente chama de dendritos. Então, a prova vai escrever aqui, ó. Dendritos. Pró não é detritos, não. Detritos é outra coisa, tá? É dendritos, tá bom? Então, a gente tem aqui os dendritos, certo? E vou botar aqui uma setinha pra vocês identificarem. A gente tem os dendritos. E toda essa estrutura aqui, ó, que carrega esse negocinho azul, até essa base aqui, que parece uns fios, né? Então, toda essa estrutura aqui, a gente vai chamar de axônio. Então, nós temos os dendritos e o axônio, tá? Então, a informação... E aqui no meio, o que é esse 1, Pró? Esse 1 é o que a gente chama de corpo celular. Tranquilo até aqui? Então, Pró, o que que acontece? Qual é, como é que a informação, né, nesse neurônio, esse impulso nervoso, ele vai acontecer? Ele sempre vai acontecer do dendrito. Então, o dendrito, ele recebe alguma informação. O corpo celular, vamos dizer assim, através de estímulos, tem uma resposta pra essa informação. E essa resposta é passada pro axônio, é dada pelo axônio para uma nova célula que vem a seguir. Então, é dendrito, corpo celular, axônio, certo? E aí, vamos voltar pra questão? Observe a imagem, identifique a estrutura indicada pelo número 1. Quem é o número 1? Pró já colocou aqui, né? Letra A, corpo celular. Tranquilo? E aí, vamos então pensar um pouquinho agora sobre o quê? É um quiz, né? Sobre os nossos sentidos. Aqui pensando então, né? Visão, né? Os... São responsáveis pelo sentido da visão. Então, neles, há receptores que captam. O que são esses receptores? São células nervosas que captam os estímulos luminosos e permitem distinguir cores, formas e a posição dos objetos. Quem é que é o responsável pelos sentidos da visão? São os ouvidos, o olfato e paladar, todas as anteriores ou os olhos? Os olhos, né? Então, nos nossos olhos, né? São esses órgãos que são responsáveis pelo nosso sentido da visão, né? É que a gente vai ter receptores que ficam aqui nessa região do fundo do olho, né? Na retina, certo? E que são importantes para quê? Para que a gente possa, então, perceber o quê? As cores, as formas e a posição dos objetos. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima? Os órgãos responsáveis pelo sentido do olfato. Desculpa. Órgão responsável pelo sentido do olfato. Na cavidade nasal, há receptores que são estimulados por partículas odoríferas, ou seja, que identificam odores, os cheiros que estão no ar. Esse órgão é a boca? Que a gente sente os cheiros pela boca? Pelo tato? Será? Pelo nariz, né? E o ouvido? Tampouco, né? Então, resposta certa aqui? Nariz. E o que que acontece, né? Quando ele fala assim que há receptores, existem os receptores lá no nosso olho, né? Aqui nos meus olhos, por exemplo, para perceber as cores, o tom, a forma, né? A posição dos objetos. E aqui também, no nosso nariz, né? A gente vai ter, na nossa cavidade nasal, as nossas células aqui que vão ter receptores, né? No nosso bulbo olfativo, que vão ser estimulados por esses cheiros, por esses odores. E aí, esse estímulo vai ativar o quê? O nosso nervo olfativo, né? E aí, então, esse cheiro, ele vai ser decodificado, ele vai ser traduzido no nosso sistema nervoso central. Próxima questão é sobre a pele. A pele é constituída, basicamente, por duas camadas. Olha aqui, ó, a representação da pele, né? Nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Basicamente, duas camadas. Vamos ver qual é a melhor alternativa aqui que a gente observa? Derme e pelos. Pelos é uma camada da pele? Não, né? Mãos e dedos. Tão pouco, né? Exclui tudo. Epiderme e derme. Ó, opa, isso daqui pode ser. Unhas e epidermes. Unhas? Me faça uma garapa daite, né? Então, o que a gente tem como alternativa correta? Letra C, né? A pele é constituída por duas camadas, epiderme e derme, dentro desse contexto aqui. Mas nós já sabemos que a pele tem a epiderme, a derme, embaixo da derme, a hipoderme. E a gente já sabe também que é na pele, né? Onde nós conseguimos ter as sensações do tato, né? A gente tem, é na pele que se desenvolve o nosso tato, a percepção de que algo está quente, está frio, que é liso, que é áspero, né? É uma pressão que a gente pressiona, que a gente tem essa força para pressionar e sentir que algo está apertando, está pressionando, né? Então, e a gente já sabe também que a pele, ela vai ser o quê? O maior órgão que existe onde? No nosso corpo, no corpo humano. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque a gente tem que lembrar também daquelas divisões que nós vimos na última aula, né? Que são as divisões, a organização do quê? Dos seres vivos, né? Os níveis de organização. Que a gente tem quem? A gente tem as células. Um conjunto de células formam tecidos. Vários tecidos vão formar um órgão. E a pele é um órgão, por quê? Porque ela é formada por diversos tecidos diferentes, tá? E agora, para a gente ver, né? Ter verdadeiro ou falso, certo? Então, ok ou nada certo? Então, os supercílios e os cílios permitem a entrada de objetos estranhos, suor e raios solares diretos nos olhos. Eles vão permitir ou vão impedir a entrada de objetos estranhos, suor e raios solares diretos nos olhos? O que vocês acham? Eles vão impedir, não é? Então, tá certo ou errado essa frase? Verdadeiro ou falso? Vai ser o quê? Falso. Próximo. As pálpebras permitem a lubrificação. O que é lubrificação? Pense assim, deixa molhado, certo? Certo? Então, vamos pensar dessa forma. Então, essa lubrificação, uma hidratação, certo? É uma lubrificação, o fechamento e a abertura dos olhos. Então, essa pálpebra, essa partezinha aqui dos nossos olhos, né? Ela vai permitir a lubrificação, o fechamento e a abertura dos olhos. E o sistema lacrimal, até aí tudo bem, né? Tudo certo? Tudo ok? Então, vamos lá. E o sistema lacrimal? Sistema lacrimal. Lacrimal vem de que palavra, pró? Lacrimal vem de? Lágrimas, não é verdade? Então, a gente tem aqui, tá falando aqui do quê? Das lágrimas. Certo? E aí, esse sistema lacrimal aqui, quando a gente fala das lágrimas, então, né? O sistema lacrimal, ele produz as lágrimas. Beleza. Que lubrificam e limpam os olhos. Verdade isso? Verdade. Vocês sabiam que? Então, ó, tudo ok, tudo certo. Vocês sabiam que? As nossas lágrimas, elas têm, né? Junto com a águinha, que é a nossa lágrima, tem várias substâncias que, além de lubrificar, hidratar os nossos olhos, pra não deixar o olho ressecado, né? As nossas células do nosso olho, elas são muito sensíveis. Elas também têm substâncias que matam, né? Bactérias e alguns outros seres vivos que podem causar alguma infecção nos nossos olhos. Ó que negócio esperto é o nosso corpo, hein? Vamos pra nossa próxima questão, então. O que a gente consegue observar aqui, ó? As orelhas são os órgãos responsáveis pelos sentidos da audição e do equilíbrio. Audição e do equilíbrio. Na audição, elas captam estímulos de ondas sonoras. No equilíbrio, elas promovem a percepção da posição do corpo. Portanto, a orelha pode ser dividida em duas partes. Olha bem, tem uma pegadinha aqui, um negócio aqui. O que a gente observa? As orelhas, elas são órgãos responsáveis pela audição, podem ser órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Elas não são responsáveis pelo equilíbrio. Tá? Elas auxiliam no equilíbrio do nosso corpo. Por que, Pró? Porque o que é que acontece? Vamos imaginar, né? Vamos pensar aqui que a gente tem o nosso ouvido, certo? E aí, dessa orelha aqui, que a Pró tá desenhando, tá? O que é que vai acontecer? O som... Então, tem uma pessoa aqui, tem Bob, ou Boba, não sei. Tem Bob e aqui tá a orelha de Bob. Esqueçam o desenho da Pró, né? Vamos abstrair isso aí. Essa obra pós-moderna aqui, abstrata demais. Então, vamos lá. Essa orelha aqui da Pró, né? O que é que vai acontecer? O som vai vir, as ondas sonoras, e elas vão ser captadas pela orelha, certo? Beleza até aí? Então, elas vão ser responsáveis pelo sentido da audição? Sim, vai auxiliar, sim. O som, ele vai chegar ao nosso ouvido interno, né? Através desse... Dessa orelha aqui. Maravilha, tudo certo. E auxiliando no nosso sentido da audição. Só que, dentro do nosso ouvido interno, porque ele lembra que o nosso ouvido, né? Ele é dividido em, não duas, mas três partes, né? Tem o pavilhão externo, o médio e o interno. No pavilhão interno, a gente tem a cóclea, que ela lembra um caracolzinho, certo? E ela tem uma estrutura mais ou menos assim. E o que é que acontece? Dentro da cóclea, dentro desse caracolzinho aqui que a Pró tá fazendo, O que é que tem? Tem um líquido. E esse líquido, quando a gente se movimenta em um labirinto, né? Quando esse líquido se movimenta, ele vai estimular algumas células receptoras, né? Auditivas. E aí, vamos perceber, então, o quê? A gente vai perceber o ambiente ao nosso redor. Saber se a gente não está de cabeça pra baixo ou está numa posição direta, né? Então, é esse ouvido interno, né? Essa cóclea que tem essa função de equilíbrio aqui, tá? Então, quando ele fala as orelhas, aqui, ele tá falando apenas dessa estrutura externa, tá bom? E além disso, né? Tem um outro erro, que é essa divisão em duas partes, que a gente já sabe que são em três partes, tá bom? Beleza? E aí, vamos para a nossa última questão, hein? Fiquem atentos. Última questão. Ao ingerir um alimento sólido, se não houver saliva, as papilas gustatórias ou gustativas conseguiriam captar as substâncias químicas desse alimento. E aí, verdadeiro ou falso? Então, vamos relembrar um detalhezinho aqui do nosso paladar. Essas papilas gustatórias ou gustativas, né? Elas estão aí na nossa língua, mas elas só vão ser ativadas quando a nossa saliva, ela entra em contato também com esse alimento. Certo? Então, se não houver saliva, a gente não tem, né? Uma captação das substâncias químicas desse alimento para que haja o estímulo dessa papila gustatória para a gente definir ou diferenciar que gosto é esse? O que é que está acontecendo na minha boca? Entendeu? Então, aqui vai ser também o quê? Quém, quém, quém? Falso. E aí, para a gente finalizar, então, a nossa aula, eu vou parar aqui o jumpboard, a gente vai voltar para o nosso slide. Nós temos, então, o quê aqui? Resolvendo questões do jumpboard, que foi o que nós fizemos. E finalizando a nossa aula, nós vimos, então, diversidade, que é esse conceito mais amplo. E dentro desse conceito mais amplo, nós pensamos nos órgãos dos sentidos, os olhos, nariz, língua, ouvidos e pele, né? E estudamos e revisamos também os sentidos e o sistema nervoso central, como eles estão entrelaçados, não é isso? E que a percepção do mundo que temos através dos órgãos do sentido, eles são uma leitura através do nosso sistema nervoso central. Então, a gente precisa desses nossos órgãos do sentido e do nosso sistema nervoso central para a gente perceber a diversidade da nossa boca. Agora, é a sua vez de fazer a atividade, de tirar dúvidas, de pesquisar um pouco mais. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, que bebam água e usem máscara e que qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!